Como responder mensagens do WhatsApp direto na tela de bloqueio do Android Você usa o Mensageiro WhatsApp para Android direto, mas tem preguiça de desbloquear a tela do seu smartphone toda vez que recebe uma mensagem? Existe um jeito de fazer com que os recados apareçam em forma de banner direto na tela de bloqueio. Para habilitar essa opção, acesse as configurações do WhatsApp e vá para a aba Notificações. O item que você precisa mudar é o Notificação Pop-up. Lá você escolhe quando os banners vão aparecer, só se a tela estiver desligada, se ela estiver ativada ou nos dois casos. Para não deixar dúvidas, marque a caixa Sempre Mostrar Notificação. Você também pode fazer o mesmo procedimento com as mensagens de grupos. Na mesma janela de configurações, procure o item Notificações de grupo, selecione a opção Notificação Pop-up e mude de novo. Com essa nova notificação, você pode responder a mensagem recebida por texto ou por voz. É possível ainda fechar a caixa de recado ou abrir o WhatsApp com um toque na tela. Se você não gostou do novo banner, é só voltar para a aba Notificações e selecionar a opção Sem Pop-up. Assine o canal para mais vídeos e até a próxima!